Telefone Android não carrega. Vou te mostrar aqui algumas dicas que você pode fazer e tentar resolver o problema. A primeira delas é reiniciando o teu celular. Voltando da reinicialização, verifica se o problema é corrigido. Uma segunda dica é tentar colocar o teu telefone no modo de segurança. Ao fazer isso, verifica se você consegue carregar o teu telefone. Terceira dica, mudar para um cabo, soquete, adaptadores diferentes. O fio pode estar solto, o adaptador pode estar com defeito ou até mesmo o soquete ao qual está conectado não está transmitindo a corrente corretamente. Caso o telefone possa ser carregado pelo teu PC, verifica se resolve. Quarta dica, verifique se não é um bug no software. Nesse caso você pode estar utilizando a redefinição de fábrica, que eu vou lhe mostrar agora. Vá nas configurações do teu celular. Isso é, se tiver, como você fazer isso? Aqui nas configurações, clique aqui acima do lado direito superior e coloque restaurar. Onde está escrito gerenciamento geral, restaurar padrão de fábrica. Clique na opção restaurar padrão de fábrica. Desça um pouco a rolagem e agora clique na opção redefinir. Dessa maneira vai redefinir o teu celular para os padrões de fábrica. Caso não resolva o problema, pode ser a ROM. Então é necessário fazer a mudança. Quinta dica, limpe a porta de carregamento. Pode ser que resolva. Caso tudo que eu te informei não tenha solucionado, pode ser necessário ir até uma assistência técnica, um técnico da tua confiança, para uma melhor avaliação. Lembrando que alguns procedimentos aqui, precisa ter cuidados técnicos para poder fazer a mudança. Bem pessoal, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Quero saber a sua opinião.